Fala gente boa de Deus, paz e saúde pra você. Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Eu sou Evandro Moretti para mais um vídeo coerente da fé cristã. Me pediram pra falar um pouco sobre a CCB, Congregação Cristã no Brasil. E é sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Se você ainda não é inscrito, por favor se inscreva. E todos quantos assistirem este vídeo, por favor, deixe a sua curtida, deixe o seu like. Essa denominação já foi bastante enigmática. Ela era um pouco fechada. Entretanto, com o crescimento dos pregadores da internet, com os canais voltados a assuntos religiosos, muita coisa que era misteriosa a respeito dessa denominação veio à tona. E o próprio pessoal que saiu de lá vem compartilhando bastante coisa. E, geralmente, as pessoas que saem de lá apontam alguns problemas que, infelizmente, são comuns em qualquer que seja a filial da CCB que você congregue. Então, o pessoal tem perguntado pra mim o que eu acho da CCB. E nós vamos falar exatamente sobre este assunto neste vídeo. A CCB foi fundada em 1910, pelo menos oficialmente aparece essa data, por um ítalo americano chamado Louis Francescon. Ela teve um início, assim como outras denominações pentecostais do Brasil. Vamos falar que é um início sincero. Não vamos colocar problemas no início dessa denominação, porque ela começou com uma boa causa, com uma boa intenção. Ok? Não estou aqui defendendo tudo o que acontecia no início. Não é isso? Estou falando só que a intenção foi boa. Mas vamos lá. Primeiramente, tem gente boa de Deus na CCB. Ok? A gente não generaliza. Tem gente boa de Deus lá. É o que eu sempre tenho dito aqui. Dentro e fora do sistema, você vai encontrar gente de bem. Gente honesta, sincera, trabalhadora. Certo? E na CCB não é diferente. Outra qualidade que a gente pode destacar aqui é o trabalho musical que a CCB tem feito. Destacando muitos jovens que poderiam estar aí ociosos, mas aprendem música e com a música fazem um futuro na vida. E esse amor pela música é algo que eu quero destacar, tá? Como uma qualidade muito boa da CCB. Só para o pessoal saber aí que eu não estou aqui só para jogar pedras. E não estou jogando pedras. A intenção é falar a verdade. Tá certo? Vamos lá. Vamos aos problemas. Problemas da CCB. Não vou falar só da CCB não, tá? Então a ideia é falar de acordo com o que mais aparece aqui nos comentários. O pessoal fala da CCB, fala da CCB. Aí eu tenho percebido gente querendo que eu fale da Maranata também, né? Da Assembleia já apareceu. Eu já até fiz alguns vídeos. Pelo menos uns dois vídeos sobre a Assembleia de Deus. Mas vamos agora falar sobre a CCB. Problemas. Separatismo. Olha só. Tudo que eu vou apontar aqui, tem gente de lá que pensa diferente, tá? Tem gente de lá que está ali porque gosta, porque sente um carinho especial. Tem pessoas amadas ali dentro. Então tudo que eu estou falando aqui não é defendido por todos. Vamos entender. Entender, tá? Mas principalmente os antigos defendem muito algumas regras que eles têm que abrir mão e parar com isso. O separatismo chegou ao ponto, e ainda chega, tá? Tem muita gente dentro da CCB que chama aquele ambiente, aquelas quatro paredes, de a graça de Deus. A fileira de Deus, né? Deus vai te chamar para sentar nessa fileira, né? Como se o espaço religioso onde eles se reúnem seja a graça. Isso é uma mente, é fruto de uma mente muito mesquinha. Porque se a graça de Deus couber dentro de uma caixa religiosa, dentro de uma denominação, então não é graça. Então Deus é pequeno. Então Deus se deixa levar. Então como eu sei que não tem nada a ver com Deus, é criação religiosa, tá na hora do pessoal que ainda segura, tá? Esse pensamento, abandonar, que isso não tem nada de evangelho. A CCB não é a graça de Deus, ok? Vamos lá, outro problema é o misticismo. Tem muita gente da CCB que dá muita vazão e importância à emoção, ao sentir alguma coisa. Ah, eu senti de Deus que eu devo fazer isso. Eu senti de Deus que eu devo fazer aquilo. Ah, irmão Evandro, mas acontecem alguns testemunhos. Irmão, tudo é estatística. Se você for lá na Mundial do Poder de Deus, se você for lá na Universal, pessoal que faz aquelas campanhas, aqueles sacrifícios que eles fazem lá, né? Pessoal que pisa lá no Sal Grosso, faz campanha, de 100 pessoas que fazem aquilo lá, algumas vão receber alguma coisa. Não porque estão fazendo aquela campanha, né? Mas porque no curso de suas vidas já iriam ser beneficiadas pelo acaso, pelo segmento de suas vidas. Mas o fato de estarem em um ambiente religioso acaba beneficiando o sistema religioso, porque eles entendem que foram abençoados pelo sistema religioso. A Bíblia nos informa que a chuva, o sol, vem sobre os bons e os maus. Todos têm oportunidades na vida. Pare de associar bênçãos a um espaço geográfico, pelo amor de Deus. Tem muito misticismo lá. Eu senti de Deus. O ancião falou a palavra e a palavra foi comigo. Então tem gente que se deixa levar, não pela razão, não pelo bom senso, não pela coerência, mas pelo sentimento, pela emoção, pelo misticismo, o que alguém sonhou, o que alguém profetizou, o que alguém revelou, o que alguém pregou. E isso é muito nocivo. Tem gente lá que está abrindo os olhos, alguns já abriram os olhos faz tempo. Ok? O outro problema que acontece lá é o machismo. Muita gente está quebrando esse paradigma da CCB. Os próprios membros de lá estão desgostosos com isso em ambientes que ainda ressaltam isso. O machismo lá era tão grande que todos os homens podiam tocar qualquer instrumento de sopro. Mulher não. Mulher só podia tocar órgão. Só órgão. Ela não podia tocar outro instrumento. Machismo a tal ponto. E o pessoal que sai de lá, porque eu tenho muitos amigos que saíram, muita gente que faz o curso comigo que saiu de lá, revela que o machismo é algo que vaza da denominação e vai para muitos lares. De forma que tem muitos maridos machistas ao extremo. E essa atitude é promovida dentro de algumas filiais da CCB. Eles chamam de comuns. No caso tem uma matriz que é lá no Brás e cada cidade tem as suas comuns, que são aquelas que ficam nos bairros. Então, dependendo a comum que a pessoa está, o ancião que está lá, o cooperador que está lá, ele vem de um segmento machista. E às vezes isso prejudica os lares das pessoas. Eu quero que se alguma pessoa que foi da CCB vivenciou e percebeu esse machismo ou essas coisas que eu tenho comentado aqui, que você deixa aí embaixo. Deixa o seu comentário para reforçar aquilo que a gente está falando. Qual que é o propósito desse vídeo? Eu vou falar para você que de repente está nesse ambiente, que já percebeu que você não está sozinho. Outras pessoas viram isso, romperam e estão bem. A graça de Deus não é a CCB. A graça de Deus pertence a Deus e está em todos os lugares. Dentro do seu coração é o lugar predileto de Deus. Lá em 1 Coríntios 3,16, somos informados que nós somos o templo do Espírito. Então, o templo do Espírito de Deus não é a CCB. Outra coisa que acontece lá são famílias influentes. São famílias antigas, essas famílias têm muita gente lá dentro. E de repente isso faz muita coisa ser voltada para o lado deste pessoal. Então, algumas coisas que ocorrem, como, por exemplo, ocultar um problema, um erro grave, se for com pessoas de famílias influentes, isso é favorecido. Enquanto outras pessoas que não são tão influentes assim, muitas vezes recebem uma punição mais rápido, uma disciplina mais rápida. Existe essa acepção de pessoas, né? Essa parcialidade em relação a famílias influentes e a famílias não influentes, ok? Outra coisa que acontece lá são regras de interferência, né? Então, tem muita gente ainda lá que cuida muito da vida dos outros, né? No relacionamento dos outros, né? No tipo de cabelo que a pessoa, que a mulher usa, se usa maquiagem, se não usa maquiagem, né? Se o irmão usa short, se o irmão não usa short, se o irmão está assistindo alguma coisa, se o irmão não está assistindo. Ainda há, principalmente no interiorzão do país, nas cidades maiores já não é tanto assim, né? Mas mesmo assim ainda restam ali algumas pessoas que gostam muito de tomar conta da vida dos outros. Então, essas regras de interferência, né? Voltando à roupa que a pessoa usa, ao relacionamento que a pessoa tem, né? Tem muita pegação no pé, tá? Outra coisa, o tal do pecado de morte, que em muitas denominações, em muitas das filiais da CCB, em muitas comuns, já não se toca mais nesse assunto. Mas muitos ainda mantêm viva, tá? Essa doutrina errada e pesada. Que é se o cara caísse em adultério. Eu não estou aqui defendendo adultério, tá? Toda traição é ruim, toda traição é nociva ao próximo. E o que é nocivo ao próximo não vem do evangelho. Então, eu não estou defendendo aqui pessoas que traem suas esposas, seus esposos. Mas lá, muita gente que traiu sua esposa e seu esposo, eles diziam que não tinha mais salvação. E muita gente caiu em depressão com essa história do pecado de morte. O pecado de morte que aparece na Bíblia não é adultério, tá? O pecado de morte é aquela pessoa que, deliberadamente, conscientemente e insistentemente, ao longo da vida, abraçou o mal e se afastou do bem. Não é o deslize. Porque o adultério pode ser um deslize. A traição pode ser um deslize. Ruim demais. Fere. Mas não é pecado de morte com condenação eterna, tá? A pessoa errou, mas tem a condição de acertar, de não fazer de novo. Mas eles chamaram muitos anos o pecado de adultério, ou erro, ou a falha carnal, ou a obra carnal de adultério, eles chamaram de pecado de morte. E muita gente entrou em crise depressiva por conta desse entendimento do que era pecado de morte. Um entendimento, uma interpretação ruim demais. Como interpretaram ruim, né? A interpretação do pecado de morte e a da mulher ter que usar a véu pra orar é uma das piores que existem lá. Imagina Deus esperar a mulher colocar a véu pra receber a oração dela. Senão, não recebe. Senão, ela tá pecando. Deus me livre. Um ambiente que fornece essas informações, tá? Então, essas coisas aqui, né? Famílias influentes, eu esqueci de tocar no assunto também. Tem famílias que são influentes porque são grandes e outras são influentes porque têm grana. De forma que em muitas CCBs espalhadas pelo Brasil, a família que tem dinheiro, que tem grana, é mais favorecida. E até mesmo os cargos lá, as funções, né? São realmente dadas, oferecidas mais a pessoas que têm grana do que a pessoas que não têm. Não estou generalizando porque são muitas no Brasil, né? São muitas filiais, muitas comuns. Mas tudo isso que eu falei pra vocês aqui, eu tratei pessoas que relataram esses problemas. E você que ainda está lá, que está visualizando isso, sabe que eu tô falando a verdade, deixa o seu comentário. Aí o pessoal me pergunta o seguinte, ah, mas tudo isso realmente eu tenho percebido, mas eu tô lá, tô lá pra olhar pra Jesus. Aí é uma opção sua. Deus não vai condenar você se você continuar lá. Agora, toda vez que entrar numa CCB, leve o seu cérebro junto, ou em qualquer outra denominação. Não deixa roubarem o seu entendimento, o seu pensamento, o seu direito de pensar, tá? Você quer continuar lá? Continue. Mas não é pra você ficar defendendo o indefensável, certo? E caso você percebeu que chegou o momento de sair, saia em paz, tá? Deus não vai te castigar por isso. Porque uma coisa que eu não escrevi aqui, mas tem também lá, são palavras pesadas de ameaças. São palavras ameaçadoras. Mas a gente podia colocar aqui, palavras ameaçadoras, tá? Pra pessoas que, de repente, questionam o sistema, questionam o que é errado. Sempre tem um anciãozinho lá, um pregadorzinho, falando que essa pessoa que questionou, que pensou, vai se dar mal, né? E, graças a Deus, o pessoal tá entendendo que isso tudo é forçação de barra. E tem saído de ambientes como esse, com o coração em paz, ok? Gente, se você tem gostado dos conteúdos do nosso canal, por favor, se inscreva, tá? Quer apoiar esse canal, se torne membro. Quer apoiar esse canal, faça o curso de desintoxicação religiosa. Eu vou deixar o link na descrição deste vídeo. Um grande abraço a todos vocês.